Para quem gosta de velocidade, o vestuário deve ser o mais seguro possível. Foi pensando nisso que a Tex lançou a jaqueta Airbag One, produzida em poliéster de alta resistência, um exclusivo sistema de segurança. Enquanto a ventilação é garantida pelo sistema AirTex, seu sistema Stop Water garante a impermeabilidade da peça. Ela também possui refletivos que aumentam em até 80% a visão do motociclista durante a noite. Seus zíperes de bolsos externos e das entradas de ar são totalmente impermeáveis. E seus vários bolsos internos proporcionam mais praticidade. Seu forro semitérmico é removível e ela conta com proteções de alta qualidade nas principais áreas de impacto. Cotovelos e ombros, pensando no conforto, ela vem com tecido em neoprene no pescoço e nas mangas, para evitar irritações na pele, ajustes na cintura e nos braços. Além de elásticos nas costas, cotovelos e cintura, tudo para uma movimentação mais livre. Mas o real diferencial da jaqueta é o sistema de Airbag Tex One, que infla a peça em milésimos de segundo em caso de colisão. Com o rompimento de seu cilindro interno, é formada uma barreira de ar comprimido, protegendo toda a parte superior do corpo. E alguns minutos depois, ela desinfla, garantindo mobilidade. Se você quer inovação e segurança máxima, você precisa da jaqueta Tex Airbag One. E aí